Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago mas não, é o meu, é o meu eu é que estou na cozinha do Tiago hoje vou fazer uma bifaninha porque o Mr. Tiago queria comer uma bifana então vou fazer uma bifaninha porque eles depois vão sair para a noite eu nem gosto de bifan, não sei é da hora e pronto, vou fazer uma bifaninha à minha maneira não sei, eu nunca vi nenhuma receita simplesmente a maneira que eu faço é a maneira que eu acho que é e penso que seja e é isso, tem ali 21 pães, tenho 3 quilos bifanas tenho 1 litro de cerveja Superbock comprei umas aynicas para mim, eu não pedi o dever mas a bifana requer uma cerveja tenho polpa de tomate vinho branco e os temperos, tem aqui o Tiago alhos, tem aqui o Tiago cebola, vou fazer um tachinho de arroz também para o pessoal que não quer comer só com bifaninha é isso, então, siga-se aí e bem Valtinha, aqui já estamos com o nosso setup montado eu tenho aqui a nossa carninha Superbock, vinho branco polpa de tomate especiarias o Tiago deve ter este lado aqui o alho eu vou meter fresco pimenta preta cominho 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 uma boa bifana tem que ter cominho aquela bifana, eu estou a falar da verdadeira bifana não é a bifana alibueta que isso não é nada verdade ou mentira, caro? verdade é verdade nem a quem vier aquilo não é nada ele tem aqui 35 frascos a parte do mesmo um monte de soja teriyaki só que se tivesse molingueleza estava-lhe um beijinho na boca e pepeiro o caralho este está grande o tamanho maior não bem não há molingueleza Valtinha portanto bem Valtinha está aqui 4 cebolas médias picadinhas meio vai ser para o avonjo meio vai ser aqui para o estrogir das nossas bifanas basicamente eu vou fazer o molho com uma hora e meia de avance e depois a carne é só meter sem carne de bifana coz muito rápido vou fazer o estrogir todo nesta e depois transferir para outro que é para fazer em duas nelas porque são 3 cebolas de carne em casa está melhor eu vou fazer o molho todo nesta e depois vou transferir para este e vou acrescentar o 3 cebolas aqui os dientes de alho podem ficar assim laminadinhos e volta lá para dentro 2 3 colinhas de louro e neste momento eu gosto de acrescentar a pôperica café-leite cozinhante com a cebola para levarmos o máximo dos seus sabores um bocadinho mais de azeite só para dar aqui uma hidratação uma hidratação ao nosso estrogir acrescente aí os chebolas e azeite este é algo e assim azeite 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 o زão ozeite o senhorけれ斯. Então, ali temos a paprika ou o pimentão doce, o que vocês quiserem. Temos a cebola, o alho e o louro a levantar o sabor. Só deixar a cebola amolecer um bocadinho, para ficar mais gostinho, para não ficar coroa. Mas, agora aqui a coger cerca de uma hora. E aí, maldinha, já meti aqui dois tais separados para fazer dois, porque aquela panela era muito pequena. Entretanto, chegou aqui o Wesley e a Carol, aqui de baixo já estamos todos, a Mariana também está aqui em baixo. Então, são ali, já eram umbilhas, e eu estou aqui a meter a carne congelada. E eu estou tendo a pôr o morão. O molho que eu usei durante uma hora, foi acrescentando umas coisinhas, foi acrescentando a copa de tomate, foi acrescentando o alho, foi acrescentando a paprika, a pinoa doce, sal, picante. Olha, eu mola essa carne, que eu já tirei, às duas horas. Já pedi para tirar aí às duas horas, mas lá do outro, ainda está aqui congelado. Porque para quem não sabe, as bifanas, à moda do porto, são assim fininhas, não é febras como tem lá em baixo. É tipo este, se vocês conseguem ver, venha a espessura, vai mais ou menos este. Fica assim, fininho, está congelado até fora. E aí, moutinho, eu estou aqui, três quilos, sem chicha, agora aqui a estufar, agora isto aqui é a vitamina, como vocês podem ver, já está completamente descongelado, já está a cozinhar. E agora, é só aguardar e atacar, ainda vou acertar o pão de sal, mas o resto, é isso. E agora é só esperar, entretanto, enquanto estiver pronto, eu já vos ligo, ao perceber. E aí, moutinho, está feito aqui, dois tachinhos, três quilos de bifanas, a cerveja, já que há conta, só não trouxe, foi Sparbock, mas, esta também é fixe. E aí, moutinho, está aí, servindo as bifanas. Os bongos, as batatas e a Carol, cheia de fogo. E aí, moutinho, bom apetite, bom apetite. Muito obrigado, mãe. Bom apetite. E bom apetite. É isso primeiro. Olha, Weta, como é que está aí a bifana? A top, Tiago. Maravilhosa, mãe. Só não está clicando, não é? Não, mas eu não vou comer mais duas, no mínimo. Carol. Incrível. Incrível. Tope. Está top. Está top. É melhor que a de Lisboa, não é? Claro. Por amor de Deus, nem sei como é que elas se chamam aquilo bifana. Deu-me o livro. Nem. Cardoso, o verdadeiro homem do norte. Está. Está bom? Está top, mãe. Está espetacular. Ah, linda. E eu, como é que está? Está altamente. Ainda não comi, mas está boa. Pronto, vou comer. Depois, dou aí uma classificaçãozinha. Essa malta aqui já está a São Gisar, foda-se. Eu fumo um cigarro e um café. Dá para aí. É nóis. Até já. Bem, maldinha. Parece que tivemos aí um erro no ficheiro de gravação da câmera. O vídeo já estava todo editado e ficou a faltar este ficheiro. Deu um erro, não sei o que é que se passou, mas pronto. Isto acontece já na primeira vez. Já estou habituado. E o que vale é que é este último ficheiro. Porque senão, repito. Bem, maldinha. É isso. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo de umas bifanas, bem internacional aqui do Porto. O pessoal com o meu, o ficheiro que eu gravei, era do pessoal dar opinião. Mas todas já não gostou. Ninguém não desgustou. O pessoal disse que era bifanas, tipo, à moda do Porto. Faltava um bocadinho picado. Eu sou no ex. Eu gosto mais picado, mais apuradinho assim com picado. Aí faltava. Só que também, como o pessoal todo, tipo, nem todos gostam de um bocadinho picado. Então, preferi malar assim. E depois, se o pessoal quiser, se põe o picante do frasco no pão com um bifanas. É isso. Se quiseres seguir a receita, segue. Essa é a receita original do Porto, praticamente. Muda. Cada um faz depois da sua maneira. A bem dizer, mas a base é essa. E é isso, mano. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreve no canal, se não ainda não és inscrito, ativa o sininho. Deixa o teu comentário. Deixa o like. Segue nas redes sociais. DomDiogo, underscore no Instagram. DomDiogo, e pessoal do Tio, no TikTok. É isso. Fala, mantenga. Daqui é tudo. Agora sim, tá certo. Muito obrigado. É nóis. Muito bonito. Muito bonito. Fui.